Leon BR, o melhor dos clipes. Vai ter palhaço lá? Mas o que que é, gracinha? Fala um monte de coisa. Mas aí quebra graça, né, eu falar. Uma coisa surpresa, mas não ganha nada. Que horas que é essa porra? É à noite 20, você recebeu mensagem? Ah, eu já tô já nisso aí então. Tá não, né, porque se não chegar à noite 20 e não participa, tu tá aqui? Mas são meia-noite e oito, porra. Tu acha que eu vou me arrumar? Vou passar maquiagem? Tu acha que eu sou o quê? O Renata Aragão? Ué, mas é você só vem? Filha da puta, otário. Eu queria acertar o Red, cara. Ela levanta aí. Por que tu queria me acertar, cara? Pera aí, pera aí, pera aí. Quer fazer uma inimizade aqui, cara? Não, pera aí, pera aí. Tu acha que eu sou o Gil, você, cara? Pera, ó, ó. Ele quer me acertar de novo. Eu não teria coragem de facar o Paulo, não. Ele também não teria coragem de me facar, não. A gente é brother, né, cara? A gente aponta a faca um pro outro e ninguém faca ninguém. Só falta se mamar de tanto pra virar, gente. Não, patrão não existe aqui agora, não, cara. Existe patrão aqui agora, não. Parou, parou, parou. Mas eu confio no Paulo e ele, a gente confia um no outro. A gente não teria parado de se facar, não. Aonde que é? Aaaaaah! Não, mas... Quem aí? Ó, ó, vai, Amaral, vai, Amaral! Tô morrendo, vai, Amaral! Vai, Amaral, vai, Amaral, faz a boca. Ele, Paulo, pega ele também, Paulo. Ó, ó, eu vou sacar, eu vou sacar o fuzil, hein. Eu vou sacar o fuzil, sai fora, Amaral. Ele agora. Ai, ai, ai... Esgraçado, velho. Quem disse que eu vou ajudar vocês a levantar, caralho? Fica limadinhos, hein, caralho. Ai, caralho, os caras gastam, velho. Todo mundo se mata. Os caras tão saindo do cacete ali, velho. Eu tô falando na moral com você, hein. Não vai brigar se não chegar meia-noite e vinte. Então já sabe, recebeu essa porra dessa mensagem, tu recebeu faz tempo. Tá dizendo o que, caralho? Caralho, é meia-noite e vinte, mano. Tamo aqui numa missão, porra. Meia-noite e dez aí, você nem pegou as pessoas. E tu meia-noite e vinte. Olha, eu já tenho em mente que ela tá se fudendo ali, velho. O que? Cadê a roupa deles? Ele tá todo mundo me expulando. Eu vou te expulando. Todo mundo derrotou, mano. Eu vou te expulando. Eu vou te expulando na mão de roupa da grota, salva o velho da puta. Opa, obrigado. O pessoal fica abusando aí, você viu, né? Oi, pode retirar o Red Merabar que ele não vai mais na grota. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Eu não vou levantar mais ninguém. Eu não vou levantar mais ninguém. Não nasci pra isso, não, cara. Resetou, resetou, resetou? Resetou, Paulo? Resetou o quê? Resetou o quê? Resetou? Não. Aham. Aí, eu vou agilizar então lá. Vou pegar...